Você já comprou roupas no supermercado? Essa é uma tendência que vem crescendo em todo o país por causa da dobradinha preço e qualidade. As lojas estão investindo cada vez mais para atrair os consumidores. Em quatro anos o volume de roupas vendidas nos supermercados cresceu 35%, segundo uma pesquisa recente que avalia o comportamento do varejo. É mais um reflexo dos novos padrões de consumo da classe C e tem feito com que o setor supermercadista dedique cada vez mais espaço às roupas nas gôndolas, onde ainda predominam as peças básicas a preços mais baixos do que o das lojas. Quando o negócio aperta, a gente tem que cair no mercadinho mesmo. E alguns supermercados já fazem apostas mais arrojadas no setor têxtil. Esta rede, que tem 27 lojas no Nordeste, contratou um estilista para criar uma coleção própria, acompanhando as principais tendências da moda. Além de roupas com modelagens mais originais, um espaço mais sofisticado dentro do supermercado foi montado para atrair um novo perfil de consumidor. Antes o pessoal pensava assim, ah, eu não vou comprar roupa em supermercados, né, não vou usar roupa de supermercado. E hoje eles conseguem ver que realmente está como uma loja de departamento, né, tanto na coleção, nas cores, como na qualidade do produto. Rubem confessa. Tinha um certo receio quanto à qualidade das peças de vestuário dos supermercados, mas em nome da praticidade, resolveu experimentar. Seu inútil é agradável. Você vem para comprar um artigo que não é peixe, um pneu, uma coisa mais relacionada ao mercado, e encontra roupa de qualidade, preço acessível, você acaba comprando também. Para este especialista em marketing, os supermercados estão ocupando espaços que já foram das cada vez mais raras lojas de departamentos. Do ponto de vista da empresa, isso é muito interessante, porque permite que ela amplie o seu mix de produtos em linhas que tenham margens de lucro maiores. Do ponto de vista do consumidor, isso atende a uma tendência mundial de que as pessoas procuram cada vez mais conveniência, mais comodidade, gastar menos tempo fazendo compras, encontrando tudo o que eles precisam num único lugar.